Dansa... Setão... 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 Das ser o bagu pela pai Série... Tide piranha Série... Tide piranha Tide piranha Nós façamos em lag de madruga Essa é a melhor vida Vem Só de madruguia Essa é a melhor vida Toque hi- LGBTQ Toque-toque-toque Na onda ele acorda Barulho da cama Na parede do teu Nós façamos em lag de madruga Essa é a melhor vida Essa é a melhor vida Olha só de madruguia Essa é a melhor hora, toque, 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 toque Na onda é um poda, barulho da cana, na parede da soma Então bota um colchão no chão, fica mais aí sentada Vem fugindo com carinho e tu me soca devagar Cê tão, cê tão, cê tão, cê tão Tem céu pra guia, tem céu pra guia, tem céu pra guia, tem céu pra guia Chide piranha, chide piranha, chide piranha, chide piranha, chide piranha Nós só invadem de madruga, essa é a melhor hora Só de madrugueia, essa é a melhor hora Toque, 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 toque Na onda é um poda, barulho da cana, na parede da soma Nós só invadem de madruga, essa é a melhor hora Só de madrugueia, essa é a melhor hora Toque, 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 toque Na onda é um poda, barulho da cana, na parede da soma Então bota um colchão no chão, fica mais aí sentada Vem fugindo com carinho e tu me soca devagar